Nesta segunda, Ficozzi, esse nome já diz tudo. Ninguém para aqui se não estiver perdido. Reze para que você não precise passar nenhuma noite no motel, Bates. Todos nós perdemos a cabeça às vezes. Porque aqui mora o terror. Ficozzi, a nova versão da obra-prima de Alfred Hitchcock. Filme inédito com Julianne Moore e Anne Hatch. Nesta segunda, Ficozzi, esse nome já diz tudo.